Vem, 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 sentei, sentei. Calma, véi, ó, o que acontece? É pra comprar esse aqui, pra você tomar esse aqui, ó. Eu já volto, tá? Tá bom? Não sai daí, porra. Fechou? Não fuma cigarro também. Bora, 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 fecha assim. Galera, é o seguinte, o que que tá acontecendo, véi? O arém tá mal, tá? A gente tá, eu tô muito preocupado. E é o seguinte, véi, é... Tá com falta de ar, o arém tá com falta de ar, tá? Vamos de bicicleta ou não? Vamos de a pé aqui do lado, cara. Tem certeza, viado? Tem que ir perto, vamos corredor mais rápido. Tá. Galera, o que que acontece? O arém tá mal, tá? E querendo ou não, o arém, ele já é uma pessoa de idade, já, entendeu? O arém já tem 60 e poucos anos, tá? Eu tava até vendo se a vizinha tava aí, mas eu não... Mano, eu não posso pensar nisso aí agora, tá ligado? A gente tá indo na farmácia, eu já explico pra vocês o que que tá acontecendo certinho, tá? Ô, viado, você viu como é que ele tá, né, mano? O bicho tá muito mais, não tá conseguindo nem falar aqui. Galera, é, ele tá com falta de ar, ele tá meio rouco. Parece que tá falando cansado. É, exatamente, eu tô muito preocupado, mano. Muito preocupado mesmo com isso aí, tá ligado? Preocupado, meu pai, quando pegou o Covid, tá ligado? Sim, pegou... Ele teve início de pontada pneumonia, tava igualzinho, só. Você tá zoando. Tô, caramba, eu juro que eu tô... Tá falando sério, véi? Tô falando sério, meu pai quase morreu, só. Galera, eu tô com medo, eu tô com medo de o Aranha... Tipo, meu pai tem 30 e poucos anos, né? O Aranha tem 60, é o dobro. Exatamente, mano. Tá ligado? O que que acontece? Eu tô com medo, galera, do Aranha, ele tá com alguma pneumonia, alguma coisa assim, porque, galera, o Aranha, ele já é uma pessoa de idade, tá? É, tipo assim, véi, é complicado, entendeu? Não, não sei, não faz muito exercício, eu não sei, galera. Mas fuma, bebe... E ele fuma também, e aí, galera, eu sempre pego no pé dele, cara, para de fumar, cara, só que não, véi, não, ele não para, ele não para, tá ligado? E, ó, tá aí, tá aí os resultados, tá aí os resultados, tá ligado, galera? Ele tá mal, mano, tá mal pra caramba, véi. Só que é o seguinte, véi, é meu vizinho, né, véi? Principalmente é meu amigo, véi, não posso deixar o cara num estado desse, tá ligado, galera? O bom, ó, tá vendo, ó, farmácia. Tem a farmácia do lado de casa aqui, tá ligado? Mano, o que que a gente compra, véi? Eu não faço ideia, véi. O que que eu falo pro cara ali da farmácia, velho? Ele tá com... Tá ruim. Tá beleza, tá ruim, o cara vai falar, tá, o que que ele tá, ele não consegue... O aranha não consegue vir aqui, véi. O aranha não tá conseguindo nem vir na farmácia, galera. Nem andar direito ele tá conseguindo, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou... Vou dar uma olhadinha na farmácia aqui pra ver se tem algum remédio, daí a gente vai ver o que a gente vai comprar. Vambora. Galera, tô muito preocupado, muito preocupado mesmo. Esse aqui é um antialérgico e esse daqui é um bronco dilatador, que vai ajudar na tosse, na... Ele tem bronquite, tá? Sim. Esse aqui ajudaria? Sim, bastante. Brontech? Isso, é a base de acetorferina. É porque ele fuma e etc, e aí tipo, tá passando por uma fase muito difícil, de tossir bastante, etc, etc. Então você disse que esses dois aqui serão... Sim. Mas esse aqui é pra quem mesmo? Antialérgico. Ele é um corticoide, que vai ajudar também. Ele é um corticoide que ajuda com o anti-inflamatório dos brônquios, e consequentemente alivia a tosse por ser antialérgico, tá? Tá bom, então os dois seriam pra aliviar a tosse? Sim. Tá bom, tá certo. Obrigado, viu? Desculpa alguma coisa, obrigado. Obrigado. O que aconteceu com ele, cara? Tá... Mas você tá bem? Mano, tá passando mal. Tô com medo dele... Tá, mas você sabe o que que é, mano? Tô com medo dele falecer, viado. Juro por Deus, sério, mano. Você tá ligado que o cara, ele fuma pra caramba, né? Aham. Ele tem bronquite, você sabe disso. Não? Então, o cara tem bronquite e fuma... Então, exatamente. Tá lá, tá morrendo, tá? Puta merda. Tô falando sério, velho. Tá tossindo, 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 tossindo... Não tô brincando, mano. Tô falando sério mesmo, tô falando sério, tá? Eu vim comprar remédio aqui na farmácia pra ele. Tem dois remédios pra bronquite, pra aliviar os negócios, etc. Galera, eu não entendo nada disso aqui, tá ligado? Mas sei que o aranha tá mal. E é o seguinte, mano, não tem ninguém em casa pra ajudar o cara. Só nós, entendeu? Desculpa aí, camarada. Desculpa aí. Ah, olhando torto ainda, velho. Tá, depois eu... Depois eu não converso, tá? Tamo junto, é nóis. É... Galera, eu falei ontem de levar ele no médico e nada. Nada, nada, nada. Bora, filho? Vou, Vico. Vai lá e faz um teste de COVID nele. De COVID? Semana passada eu tava. Sério, mano? Você tava com COVID? Uhum. Será que ele pode estar com COVID? Pode ser, né, viado? Vai ali na farmácia, aqui do lado do Anjulon. Mas ele não quer ir, velho. Já falei, já falei pra ele no médico. Não, não, não. Só fazer um teste ali pra ver se alguma coisa... Ele não sai de casa, velho. Ele não consegue. Ele não, mano, não é que ele não consegue. Ele não consegue, ele não quer sair de casa. Já falei pra ele no médico, já falei pra levar ele no posto de saúde, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não sei o que que acontece. Dá pra comprar um teste rápido e fazer nele. Mano, eu não sei o que que acontece que essa pessoa... Não sei, velho. Não sei. O Aranha é um cara que ele não vai no médico. Não sei, não sei porquê, velho. Não sei porquê. Você quer ir lá ver como é que ele tá? Tô falando, filho? Galera, o que acontece? Não tem ninguém em casa pra ajudar o Aranha, tá ligado? E aqui no Beco, mano, aí no Beco aí, todo mundo se ajuda, entendeu? Eu tava em casa, fui lá ver como é que ele tava, porque ontem ele já tava assim. Ontem ele já tava mais ou menos, tá ligado? Hoje o cara piorou, entendeu? Ontem eu falei, pô, vamos no médico, vamos resolver isso aí, vamos ver o que que é e tal. Mas o Aranha, não sei o que acontece, velho. Não sei. Já meu avô, meu avô também era assim, cara. Não sei porquê essa pessoa mais de idade não quer ir no médico, entendeu? Eu não sei o que acontece, velho. Mas eu vou fazer o quê? O cara é meu amigo, né, velho? É meu amigo, não tem o que fazer, entendeu? E a única... O Pablo tá vindo ou não? Bora, Pablo! O carro entrando aí agora também. Galera, é... Aqui no Beco a gente tem que se ajudar, tá ligado? Não tem ninguém em casa pra ajudar o Aranha. A vizinha também parece que não tá aí, não sei. Tá chegando um carro aí. Parece que todo mundo... Tá todo mundo trabalhando na real, né, velho? É, então... Ô, viado! Chega aí, pô! Vamos ver, galera. Vamos ver como é que o Aranha tá. Porque, mano, o caso tá sério, tá? Não é... Galera, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. O assunto é sério. Eu juro pra vocês, tá? Vambora. Bora, Vento. Ei! Tá vendo, velho? É onde é que tu anda, cara? Tá aqui, ó. Ei. O cara falou pra você tomar isso aqui. Levanta ali. Ah, cara, tô mal pra caralho. Eu sei, cara, eu sei. Vai, levanta ali, vai. Eu te liguei pra caralho. Não apareceu meu irmão. Não apareceu ninguém, porra. Sabe como eu moro sozinho aí. Vem, 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 vem. Sentei, sentei. Calma, velho. Ó, o que acontece? É pra comprar esse aqui. É pra você tomar esse aqui, ó. O que acontece? Tem esse aqui, ó. Esse daqui é... Será que você tem a porra da bronquite, não tem? É. Então, exatamente. O que vai pra bronquite? Esse aqui é um xarope, né? Não, esse aí é um... Esse aqui é um anti-alérgico, tá? Se eu comprar essas coisas, vou me matar lá, velho da puta. Ué, você tá quase morrendo? Vamos no médico, cara, vai. Não, não vou. Por que você não vai no médico, cara? Olha pra mim, véi. Vamos no médico. Fudido, fudido. Vamos no médico, cara? Não, não vou não. Você não tá bebendo, né? Não, tá doido, hein? Você não pode tomar esse remédio. Ei, você não pode tomar uma devassa hoje. Uma devassa. Eu sei que é difícil. Eu quero expulir aqui. Porra, aranha. Deu fudido. Vamos no médico, cara. Não, não, não vou. Vou pegar o carro agora, você vai no médico. Vamos, porra. Não vou, não vou, não vou. Vou tomar um princípio sem remédio. Mas por que você não quer ir no médico, cara? Melhorar, se eu não melhorar, aí eu me levo no médico. Pode ser, não? Não, não. Você vai no médico agora. Ô, meu Deus do céu. Puta que pariu. Vamos no médico, cara. Vamos no médico, cara. Deixa eu morrer, cara. Por amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Vamos no médico. Então vamos no médico, caralho. É, não vou, não. Eu vou melhorar. Eu vou tomar esse vermelho e vou melhorar. Ó, você vai fazer o seguinte, ó. Tem aqui, ó. Abre aí. Esse aqui é pra você tomar de oito em oito. Tá? Ó, esse aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. Duas vezes por dia, tá? Duas vezes por dia e durante seis dias. Aí, ó. Tá bom? Calma, velho. Ai, não pode fumar um cigarrinho dele. Não, não, não. Não pode, cara. Não, se eu te ver fumando. Ai, eu tô com certeza. Eu queria tomar uma devassa. Para, para, para. Com esse remédio, você tomar devassa, você vai morrer. Aranha. Você não pode tomar nada. Ó, Pablo, ele fazia quanto tempo que eu não via você? É, exatamente. Até quando eu via você, agora eu tenho melhorado. Tá vendo como é que ele tá? Eu vou me levantar. É, mano. Aí, ó. Cuidado, cuidado. Me levantar um pouquinho e vou botar o remédio ali. Depois do livro. Tá com que pariu. Dá o remédio. Ó, ó, ó. Duas vezes por dia e durante seis dias. O outro tá escrito ali também, tá? Não, eu vou tomar uma hora. Não, tu vai tomar na minha frente, essa porra, velho. Obrigado. Tu vai tomar na minha frente, essa merda. Tem que tomar na hora certa. Tem que tomar na hora certa, exatamente. Tu vai tomar na minha frente. E aí, faz quantos dias mais ou menos tá assim, já? Pelo menos uns dois, três dias já, né? Já tô dentro de água dos cinco, cara. Puta que pariu. Tu olhar pra igreja lá, na fecha da igreja lá, ó. Tu fosse fazer foi merda, cara. E lá, peguei sereno aí. Tu já tava ruim. Tu já tava ruim, aí pegou, foi pegar porra de sereno, cara. Não, peguei sereno, destruí nem cerveja, cara. Senta aí, papo, senta aí. Olha aí, ó. Porra, velho, não aguenta isso aí. Vamos no médico, cara, vamos no médico. Tem que passar a geladeira pra dentro. Ei, o que que tu vai botar a geladeira pra dentro? Tu não vai fazer porra nenhuma de jeito de esforço, cara. Tu não sabe parar quieto, cara. Tu não sabe parar quieto, olha aqui pra mim. Olha aqui, aranha. Ei. O cara não para aqui, aranha, ei. Tu tem que parar quieto, ei, olha pra mim. Tu tem que parar quieto, cara. Vem, porra, vou dar tempo. Hã? Tô com falta de ar. Tô com falta de ar? Então tu vai fazer força levar a geladeira pra dentro? Para, cara. Não, não, não. Tu não tem que botar porra de geladeira nenhuma, cara. Tu vai parar quieto, cara. Tu vai parar quieto, tá? Deixa que eu e o Júlio não vai fazer isso, tá? É pra botar essa geladeira pra dentro, hein? Não vai fazer isso, tá? Ah, depois tu me dá uma amastada, então. Não, eu vou levar essa porra pra dentro aqui. Chega, tá? E aí, o Steve vai vir aí. O teu irmão vai vir aí ou não? E lá em cima ela não passa, vai ter que ir pra abaixar. Ela vai abaixar dele, tá? Eu nunca vi, velho. Ela tem um pouco macho. Eu nunca vi, o cara tá doente pra caralho. Não para quieto, velho. Ei. Ai, o bicho tá cansado, nem fez nada. Não posso mais trabalhar, cara. Vamos no médico? Não, mais tarde, se eu não melhorar, nós vamos. Ontem o Steve já queria me levar no médico, eu... Lógico, cara, lógico. Tem que ir no médico, cara, pra resolver isso aí, velho. Não, eu vou te botar no morro. Por quê, Hugo? Tu tem alguma coisa contra o médico? Então por que que tu não... Eu vou pra lá e vou me arrumar doença. Não vão te arrumar doença. Não, não vou, não. Não vou arrumar, não. Médico resolve doença, cara. Não, não, não resolve, não. Esse cacalhado não resolve merda nenhuma. Porra, tem que ir no médico, cara. Tem que ir no médico, caralho. Você não vai arrumar nada assim, velho. Que ideia é essa, velho? Meu avô, galera, meu avô também era assim, velho. Não ia no médico por nada, galera. Por nada. Infelizmente já faleceu, tá ligado? Meu pai não quis, não quis ir no médico. Quando deu aquela fita lá, daí ele foi, descobriu que tinha quase morreu. Tá vendo? Galera, tem que ir no médico. E se tá mal, tem que ir no médico, velho. Imagina, tô bem, tô bem. Hã? Tô legal. Tá legal? Caralho que tá legal. Vou tomar aquele remédio ali, eu vou melhorar, cara. Dali é um xarope bom. Volta, mas fica de novo, eu tô legal. Não, ontem tu tava pior. Ontem eu tava feio. Ontem tava mal, cara? Tô falando sério? Ontem eu tava feio. Tô sem almoço ontem, tô sem janta ontem. Tô sem almoço hoje. Morrendo de fome desse jeito aí. Ei. É só ligar pra nós e pedir ajuda. Não, é... Tem que ligar pra pessoa certa. Tem comida ali em casa, ali. Não vi o... Eu não vi o filho... O Juan ontem. Não, ontem estive resolvendo os bagulhos hoje. Aí, vê quantos vêm aqui e não apareceu ontem. Não, ontem o Ju também não teve. Desce. Ei. Tem almoço ali em casa, quer, não? Não, não. Você agora tá na hora já, quatro de janta. Ah, eu vou almoçar essa hora. Quatro horas de janta. É três horas da tarde agora? Tá ficando doido? Vai trezar? É três horas, quatro e dez, Nico. Tá bom, é quatro horas da tarde, pronto que seja. Não, é na hora do café. Tá na hora de abrir uma devassa. Não, não tem que estar maluco, filho. Tá maluco, para, para com essas coisas, cara. Não dá ideia, velho. Eu já sou meu, já sou meu bebê e o muro. Bebê e o muro, mas... Eu acho melhor ficar ali deitado ali, cara. É melhor tu deitar ali, velho. Nós vamos fazer esse bagulho. Deita lá que nós vamos fazer essa porra. O problema é o cigarro. Então tu tem que parar com essa merda, velho. Tu tem que parar. Parar, mas é... Parar, tem que parar, velho. Fui uns 50 anos, cara. Pensei que eu faço parada, velho. Pelo amor de Deus, cheguei a morrer. E eu diminuí, eu não fumei nem meia carteirão até hoje. Não consigo dar. Mesmo mal, mesmo mal, o aranha está continuando fumando, entendeu? Isso aí está me... Mano, isso aí está me deixando preocupado, galera, porque... Essa parada não é brincadeira, tá ligado? É um vício, velho. Brincar com isso aí não... A gente, galera, a gente brinca, a gente zoa aqui no beco aqui, tá ligado? Mas agora é assunto sério, galera. O aranha está mal. E se ele não ficar bem, olha... Olha, eu não quero nem pensar no pior. Nem pensar no pior. Olha lá. Olha lá, tem lá dentro. Ele passa para deixar eu pegar Covid mesmo. Não, mas... Então, cachaça da porra, eu peguei? Ele pegou Covid, cara? Eu também, eu sou velho. Vou tomar na boca daquele remédio mesmo. Vai lá, toma já. Tomar para ver se eu melhoro um pouco. Vai, toma essa merda, vai. Falou, velho? Valeu, filho. Tamo junto, hein? Eu vou te dando notícia, tá? Vai, filho. Tá, eu vou te dando notícia. Valeu, fechou? Olha isso, velho. Olha isso, cara. Vai, bora. Se tu não melhorar aqui, se tu não melhorar, eu vou te levar no mesmo. Vai, eu vou tomar essa porra, vai. Vai. Bora, vai. Engole isso aí, vai. Deixa eu ver se engoliu, vai. Para, abre a boca. Não faz isso, cara. É, porra. Engoliu ou não? Agora eu vou tomar. Pronto, é a primeira vez que eu tô vendo tu tomar água, tá? Só pra tu saber, galera. Primeira vez que eu vejo o cara tomando água. Água em ferrugem, cara. É, água em ferrugem. É, água em ferrugem. Por isso tu tá assim, cara. Água em ferrugem. Vai. Aí, deu. Vai, vira. Bora, né? Sem brincadeira, cara. Isso aqui é papo sério, velho. Bora. É, ruim, mas tu tem que tomar. Rui, mas tu tem que tomar, vai. Guarda isso aqui, vai. Guarda isso aqui na caixinha, vai. Pelo amor de Deus. Agora eu vou falar, velho. Quanto mais ruim, é melhor. Quanto mais ruim, é melhor, vai. Meu Deus do céu. Se não sou eu vindo aqui, se não sou eu vindo aqui comprar essas porrinhas, ia ficar o dia inteiro deitado ali, nem eu ia comprar porra nenhuma, porque o Aranha, assim, velho, não quer ir no médico, não vai no médico e... Pra comprar cigal tem dinheiro pra comprar remédio. É, é, é. É, 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 exatamente. Vai, deita ali pra descansar um pouco, vai. Vambora, vai. Vai pra fazer o efeito do remédio. Tem que descansar, cara. Caraca essa palhaçada também. Por que que tá tudo bagunçado aqui na tua casa também, cara? Tá tudo virado num neto aí, cara. Por quê? Por quê? Ah, porque eu sou sozinho agora. Ah, tô mal pro caralho. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Eu gosto de machucar, meu Deus do neto. Não, eu vou te levar no médico. Tá bom, vai no piada barra pra você. Eu levo lá, eu levo lá. Não precisa nem levar no hospital. Não, não, vai no hospital alguma coisa. Não, vai no hospital, tem que parar dessa palhaça de ser... Ser ranzinza, tá sendo ranzinza, tu. Se vocês mandarem lá. Tá sendo ranzinza, cara. Não, senhor. Filha da mãe. Ah, vamos deixar ele pensando. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, hein. Fica com o celular aí no teu lado. Qualquer coisa aí eu grito aí. Não, tem o celular ali. Ó, daqui a duas horas eu tô aqui de novo, tá? Tá bom, tá bom. Duas horas eu tô aqui de novo. Obrigado, Curicó, depois eu te pago. Não, não tem que me pagar porra nenhuma. Vai me pagar o cara aí. Vai me pagar. Se tu não melhorar, eu vou te levar na porra do médico, tá? Tá bom. Fechou ou não? Fechou. Vai, descansa aí. Que merda, velho. Vou ficar agachado na tua casa, tá? Galera. Não é brincadeira, tá? Não tá fácil mesmo. O aranha tá passando uma dificuldade aí, entendeu? É que ele tem bronquite, sabe? Bronquite é problema de pulmão, tá ligado? Ele já tem problema de pulmão. Ele fuma, entendeu? Fuma. Isso é mil vezes pior, né? Galera, isso aí prejudica muito na saúde, velho. Muito, muito, entendeu? E aí, ó. Aí fica assim, entendeu? Já não é a primeira vez que eu vejo ele assim. Eu não tinha gravado pra vocês porque, galera, é isso, entendeu? Não precisa ficar passando essas coisas. Mas como eu gravo tudo, galera, como eu mostro tudo pra vocês, eu tenho que mostrar também essas coisas ruins, tá ligado? Que acontece no nosso dia a dia aqui, entendeu? Era pra eu estar feliz, era pra eu estar de boa, atrás da mulher ali, mas tá nada. Tá uma bosta, entendeu? Tá uma bosta. Eu venho fora também disso aí que, ó. Vou falar pra vocês, ó. Não tinha nem o que fazer também, entendeu? Essas coisas não estão muito bem. Bom, a gente precisa focar de novo aqui. O aranha tem que melhorar. E esse beco tem que voltar a ser o que era, entendeu? Esse beco tem que voltar a ser o que era. Em breve a bandeira volta pra cá e... E as coisas tem que começar a andar na linha, né? Vai dar tudo certo. Vambora. Galera, é isso. Desejo de melhoras pro aranha, tá? Ele tem que melhorar. Bora. Tchau. 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 Tchau.